Para a tristeza. Companheira, sei que você vai chorar quando ler esta carta. Vai ser difícil para mim, pois me acostumei à sua presença. Porém, não vejo mais motivos para continuarmos juntas. Perdi anos de minha vida a seu lado, tristeza. Acreditando que o amor não existe e o mundo não tem jeito. Você é péssima, conselheira. Chegou a hora de dar a chance à alegria. Que há muito tempo tem mostrado interesse em passar um tempo comigo. Desde criança, abro mão de muita coisa por você. Festas a que não fui porque você não me deixou ir. Paisagens lindas nas quais não reparei porque você exigiu de mim total atenção. Quero de volta os meus discos de dance music que você tirou da prateleira. E minhas roupas estampadas que sumiram do meu ramário depois que você se instalou aqui. Quero ver a vida por outros olhos que não seus. Quero beber por outros motivos que não afogar você dentro de mim. Como disse Lulu, hoje de manhã no carro, a caminha do trabalho. Não te quero mal. Apenas, não te quero mais.